Música 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 O gesto não tem pressa, você não tem palavras, mas o amor é mais forte, mesmo sem dizer nada, com o olhar, já diz tudo, tudo, já fui buscar uma caneta e um papel. E aí, gente, daqui Cataleia, dia 15 de setembro, vou estar no festival de dança Kizomba Open Spain, vai ser uma noite muito especial com os melhores dançarinos de Kizomba e também é minha primeira vez na Espanha, então me encontro com vocês todos. Olá, sou Jay Legs, os convido a todos, o próximo 15 de setembro, a grande final do festival Kizomba Open Spain em Madrid, sala colonial, onde eu vou cantar em exclusivo temas de meu próximo disco, Mi Quimera. Os espero a todos, 15 de setembro, sala colonial, festival Kizomba Open Spain, não faltéis, será uma grande noite, uma grande festa, uma grande velada, Jay Legs, baby, Kiney Pissau. Eu te vejo se são ansiais. Essa, tá quente, e a pessoa onde aqui eu vou se morar, é um power da purificação, viajante, autores, é da tela, é só pra dizer que brevemente estarei com vocês aí em Espanha, entre os dias 14, 15 e 16, um grande concerto, um festival inédito de Kizomba Open Spain, comprem já vossos bilhetes, vossos tickets, se esquece especialmente o abraço ao meu brother, Kemen, aquele abraço, um alope, dia, sir. Olá, um saludo muito forte a todos os Kizomba Open Spain, que vão estar participando no Kizomba Open Spain 2012, que se vai levar a cabo aqui, na cidade de Madrid. Para todos vocês, dizer-lhes que vou estar compartilhando com vocês, nesta noite de Kizomba, que vai ser 14, 15 e 16 de setembro, assim que para todos vocês, os espero aí, ok? Um beso, de Joel Embi, diretamente de Madrid. Olá a todos, sou Mila Diango, antes de tudo, quero agradecer a organização Kizomba Open Spain, em especial, o criador e promotor, TV, que teve a amabilidade de convidar-me neste evento, que se realizará no dia 14, 15 e 16 de setembro, em Madrid. Eu convido a todos os meus conterrâneos, a todos os espanhóis e a toda a gente que este dia, por favor, vá-me fazer companhia. Porque eu, Mila, não vou faltar, eu estarei a número 1, assim que você, tampouco, falta. Um beijão. A primeira vista Nunca Pensei que você não me pudesse Ouvir E foi mais delicado quando eu soube Que você não falava Pra mim uma descoberta E pra você uma nova relação Então, aumenta a sua mão Não fecha o seu coração Deixa eu cuidar de você Eu deixo você cuidar de mim Então, aumenta a sua mão Não fecha o seu coração Deixa eu cuidar de você Eu deixo você cuidar de mim Então, amor, não chora, não Não complica, não Por favor, não muda, não Não complica, não Por favor, não muda, não Se aproveita de mim Não muda, não muda, não muda Não muda Não muda Não muda E para mim Tchau